Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tem mais um vlog de colecionismo. Na verdade, mais um unboxing. Não é tão unboxing porque eu já abri as coisas. Mas eu vim mostrar pra vocês, gente, alguns produtos que eu recebi da editora Europa e que você pode encontrar pra comprar pra você também lá na nossa lojinha residentevodatabase.com barra loja, que são produtos que você pode comprar pela Amazon. Nós somos associados da Amazon. Você entrando na nossa lojinha, você encontra esses produtos, ou seja, vai comprar tudo com a segurança da Amazon. Se você tiver Amazon Prime, você ainda vai ter frete grátis em vários desses produtos e ainda vai ajudar o Resident Evil Database porque a gente ganha uma comissão a cada venda. Então eu vou mostrar esses produtinhos aqui pra vocês e aí depois você vai lá na nossa lojinha e já compra os seus também. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, eu sei que você vai gostar desse vídeo e compartilha o nosso canal com os seus amigos pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos e continuar aumentando, ampliando o nosso trabalho aqui no Resident Evil Database. Pessoal, a Editora Europa me mandou vários posters, que são esses aqui da Game Master, essa marca aqui Game Master, e eles me mandaram vários posters diferentes de Resident Evil. Esse aqui é do Resident Evil 3, e aí eles fazem um comparativo entre elementos clássicos do 3 e suas novas versões, descubra o que vai mudar nos personagens em Raccoon City, na reimaginação de um dos maiores representantes do Survival Horror, né? Claramente foi lançado antes, né gente, do jogo. E aqui, como vocês podem ver, você vai abrindo, né? É legal que esses posters você vai abrindo e vai aparecendo mais informação. Então você abre aqui, aí vão aparecendo as informações e desfocou? Desfocou, mas vamos lá, foca! Foco, força e fé, vamos lá, força! Aí aqui, ó, vocês veem que tem todo um quadro falando sobre Raccoon City, mostrando os personagens. Tem até, ó, a Sasha, olha aqui, a Sasha Zotova, maravilhosa, que é a modelo da Jill nesse jogo, né? Logo mais, eu acho que teremos entrevista com ela, tá gente? Então fiquem ligados aqui no Resident Evil Database, ó. Aí, conforme você vai abrindo, vai aparecendo mais coisas. E quando você abre... Ave Maria, esse poster é maior que eu, gente, sério. Bom, isso é maior que eu, não é muito difícil, né? Mas olha isso aqui, galeres. Olha o tamanho desse poster, tá? Então, é muito legal, não consigo nem mostrar, né gente? Tão grande que é. Mas, é muito legal, porque quem curte poster, cara... Cara, é um super produto. E aí, eu também recebi do Resident Evil 2, esse aqui da Claire, com a Claire na capa. E aí, tem esse super poster aqui. Essa arte, gente, ela é maravilhosa. E ela foi inspirada em uma arte... Vai, foca, Mori. Tô tentando, tá gente? Eu sou péssima pra essas coisas, como vocês sabem. Essa arte aqui, ela é maravilhosa, porque ela remete a uma arte do jogo clássico, que é maravilhosa também, tá? Então, olha só. Essa aqui tem o guia completo com as dicas pra completar as campanhas de Claire e Leon. Solução dos quebra-cabeças, paradeiro dos itens, armas e munições, localização dos Mr. Raccoon. Mapas dos segredos e colecionáveis. E aí também, ó, conforme você vai abrindo, vão aparecendo as coisas aqui no pôster. E no final, né? Você abre, aí tem um pôster muito maior do que a Moni do Resident Evil Database, que é pequenininha, né? Olha aqui. Gente, essa arte, ela é maravilhosa. Olha isso. Tô só botando meu olhinho aqui de fora pra ver se tá bem enquadrado aqui pra vocês. E aí, teve esse aqui, né, da Claire, tem o do Resident Evil 3, tem o do Leon também, com o Leon na capa. E que tem um outro pôster, ou seja, você pode colecionar, tá? Tem outro pôster, que é o Leon e a Claire, essa arte maravilhosa também, tá? E aqui, ó, mapas com os melhores caminhos e dicas pra escapar de Raccoon no modo quarto sobrevivente. E estratégia pra completar sua coleção de troféus e conquistas. Então, cada uma das edições traz uma coisa diferente. Aí a gente tem aqui, ó, A Morte Ronda em Raccoon City, né? Eles até escreveram o Raccoon errado. Mas eu passo esse, bueno, porque, cara, escrever o Raccoon realmente não é fácil, né? Só se chama tudo bem. Mas, ó, tinha que prestar atenção, né? Editora Europa, da próxima vez chama a Moni pra, né, revisar pra vocês. E aí, ó, você vai abrindo, ó, tem aqui o mapa da delegacia e tals, né? Aqui, ó, do ranking, né? E quando você abre, tem mais um pôster muito maior do que a Moni aqui pra vocês, ó. Que é essa arte, que é famosa e tal. Cara, pra quem curte pôster, isso aqui é uma maravilha! Ah, eu adorei! Eu ainda recebi também, gente, do Anderson da Rosa, que é um dos nossos inscritos, um dos nossos apoiadores. Eu recebi esse aqui também, que ele me mandou de presente, que também é da Editora Europa, também é da coleção Game Master. Também vem, né, com um pôster. O meu ainda tá lacrado, eu vou abrir depois, tá, gente? Mas, ó, é esse aqui e o pôster que vem atrás é esse aqui. E esse aqui, ele tem Descubra como um dos maiores clássicos do terror, será reconstruído com visual realista e muito mais sustos e top 10 chefes mais terríveis da série, tá? Fiquem ligados que depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse aqui pra vocês. A Editora Europa também me mandou dois livrinhos de Resident Evil, que você também encontra na nossa loja, tá? Que são esse guia do Resident Evil 3 Remake, ó, roteiro completo, personagens e monstros, mapas dos itens e colecionáveis, arsenal, dicas de Resident Evil Resistance, conquistas e troféus, tá? Muito legal e, cara, eu gosto do tipo de papel que eles usam pra fazer esses livros aqui, tá? Que são tipo livros de luxo. Isso que é muito legal, ó, atrás, né, tem tipo tudo que você vai encontrar, né, do livro. E aí dentro, deixa eu pegar aqui alguma arte bem legal pra mostrar pra vocês, tem mapas. É muito bacana, ó. Tem uns mapas aqui dentro, ó, que vocês podem encontrar os mapas da delegacia. Tem, ó, contando cada parte do jogo. Aí mais pro final, ó, tem toda a coleção, ó, daquelas recompensas, né, dos registros do jogo também. E o legal é que, tá vendo que tá com uns quadradinhos? Se você tiver coragem, você pode até dar uns checks, tá vendo? Então, tipo, ah, consegui esse aqui, check, consegui esse, check, consegui esse, check. E tem também coisas do Resistance aqui, né? Tem também informações das criaturas do jogo. E muito mais, esse guia, ele é muito legal, gente, de verdade, super recomendo. E aí também eles me mandaram esse livro aqui, gente, que é da Old Gamer Classics, de Resident Evil, a origem do Survival Horror. Aí tem monstros, versões, cenários, personagens, inspirações e finais. Esse livro aqui, ele é especial sobre o primeiro jogo de Resident Evil, de 1996. Então, ele traz informações, ó, sobre o primeiro jogo, tá? O classicão. Tem imagens, ó, dos cenários. Tudo naquele papel maravilhoso que eu falei pra vocês, tá? Tem fichas das criaturas do jogo também, tá? Tudo com imagens muito legais. Tem a ficha dos personagens também, tá? De cada um dos personagens que aparece no jogo, tá? Tem a Jill, ó, tem o Chris, tá? Tem artworks maravilhosas aqui pra vocês. Olha, eu sei de outras pessoas que já compraram esse livro e que gostaram muito, tá? Então, compra lá o seu, lá na nossa lojinha. Esse livro aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 47, 48 páginas, né? E ele é um papel, tipo, sabe aqueles papel, tipo, de foto, papel-foto? Então, cara, ele é muito bonito, muito, sério, muito bem feito. E eu acho que é um must, é um must pra todo colecionador de Resident Evil, fora que o preço é super acessível lá na nossa loja. Então, vai lá dar uma olhada. E pra fechar com chave de ouro, tô trazendo aqui, gente, esse livro que é da coleção Hall da Fama. E esse aqui, ele é especial da Jill. Outros livros da série Hall da Fama já foram lançados, ó. Tem do Geralt, tem do Kratos, tem da Lara, tem a Moni tentando focar, tem da Samus. Deixa eu ver se eu gostei, eu vou focar aqui. Tem do Sonic, Master Chief, Scorpion. E aí, chegou a vez, né, gente, da nossa icônica fada sensata, sem defeitos, Jill Valentine. Que também é da biblioteca ou de gamer, tá, gente? E aí, também é feito naquele papel foto, super bonito e tudo mais. Tem várias artes muito legais aqui, contando toda a trajetória da Jill até o momento, né? Jill esquecida no churrasco, coitadinha. E aqui a gente tem, ó, evolução da personagem. A gente tem várias coisas aqui, contando toda a história da Jill. Então, é um livro todo focado em Jill Valentine. Olha só, tem até, ó, as atrizes, as dubladoras, todas as informações sobre a Jill. E aí, eu quero contar uma coisa pra vocês, que é um orgulhinho que eu tenho, gente. Vocês reconhecem este nominho, que eu vou tentar focar pra ver se aparece, né, gente? Esse nominho aqui, ó, Monique Alves, aqui no livro. Vocês estão vendo? Gente, eu fiz toda a consultoria e a revisão e eu escrevi algumas partes desse livro. Eu complementei com algumas informações. Então, eu posso garantir que todas as informações que estão neste livro são fidedignas, são verdadeiras. E você vai ter um baita produto de Resident Evil nas tuas mãos, tá? Então, vai lá na nossa loja, residentivadatabase.com, barra loja. E já compra, ó, o seu hall da fama da Jill Valentine, que eu ajudei a criar esse neném aqui. Então, dá pra dizer que eu sou como se fosse a mãe desse produto também? Junto, é claro, com toda a galera, né, que participou. O Jonathan Vincent e o Jill Somar Livramento. O Jill, que é a pessoa que transcreve os nossos vídeos aqui pras pessoas que têm algum grau de deficiência auditiva e editam os nossos podcasts também, né, gente? Então, ó, compra esse livro aqui lá na nossa loja até pra eu ajudar a pagar o Jill a continuar transcrevendo os nossos vídeos e editando os nossos podcasts, né, gente? Bom, estes foram os produtos que a Editora Europa me mandou. Quero agradecer o Humberto da Editora Europa. Ele é o editor-chefe das revistas lá. Eu já tinha trabalhado com o Humberto anteriormente. Eu já fiz Detonado do Revelations 2, que foi matéria de capa. Eu já fiz pôster de Linha do Tempo de Resident Evil lá também na Editora Europa. Eu já fiz alguns trabalhos com o Editora Europa que eu tenho muito orgulho. Uma outra hora eu mostro pra vocês tudo que eu já fiz de editoriais, de revista, pra vocês aqui. E, meu, muito obrigada mais uma vez à Editora Europa por confiar no meu trabalho com o Resident Evil. Gente, uma outra forma de apoiar o Resident Evil Database é se tornando um Padrim. Lá em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito. Sendo membro aqui no nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês. Ou dando o seu sub lá na plataforma roxa, que eu vou deixar o link na descrição. Mas eu vou falar aqui, ó. tweet.tv barra Resident Evil Database. Vai lá, a gente tá fazendo várias lives maravilhosas. E você pode ser sub do nosso canal. E toda vez que a gente bate uma meta de subs, tem um sorteio exclusivíssimo pra subs de coisas maravilhosas. Então, dá o seu sub lá pra nós. E seja feliz participando de todas as recompensas, de todos os sorteios que a gente tem a oferecer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus